Aplausos Começando Faltas Horas, o programa que tem mais pergunta que geral da polícia! Aplausos Eu e o Carlos Alberto tiramos mais dúvida que professor de matemática! Aplausos Muito bom! Aqui é Juventude, eu, Carlos Alberto, o Moço de Franco, conhecemos mais de mil nomes de remédios diferentes! Muito bom! E esse auditório maravilhoso que traz as filhas bonitas, arrumadas, para realizar um sonho! Conhecer o Silvio Santos? Não, engravidar do Portioli! Muito bom! Hoje no programa, ele que é professor, escritor, autor, ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique! O povo brasileiro, eu só quero dizer uma coisa, eu não sei de nada, tem culpa eu? Muito bom, muito bom, muito obrigado, Fernando Henrique! E ela, ela que esclarece dúvidas mais idiotas que professor de cursinho, sexóloga, Laura Milha! E quem pergunta são os jovens, pergunta, fã, garota! Eu, eu tenho uma pergunta, para o Fernando Henrique. É verdade que você é considerado o pai do plano real? Na verdade, acho que não. Naquela época, eu usava camisinha. Pergunta, tá, né, garoto? Tá. Aqui, aqui. Minha pergunta vai para a Laura. Laura, o meu casamento tá uma porcaria, mas eu morro de medo de me separar e arrumar um igual ao meu marido. O que que eu faço? Conversa com a Gretchen. Agora, Cláudia Leite, fala, garota! Boa noite, auditório! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Olha, para quem está assistindo o programa pela primeira vez e ainda não sabe, eu preciso contar um segredo. Eu sou gay. Mas eu ainda não tive coragem de me assumir, entendeu? Por isso que eu vou achar disfarçada, de leve. Mas eu queria perguntar para o Fernando Henrique Cardoso. Olha só, ontem eu estava na balada e eu fui abordado por três rapazes altos, lindos, fortes, maravilhosos, com uns bíceps deste tamanho. Enfim, esses três rapazes, eles me pegaram e me deram uma surra. Eu tive que satisfazer os três, um na sequência do outro, se assistiu certo em pleno século XXI. Meu Deus, por que você não saiu correndo e não disse socorro? Por dois motivos. O primeiro é que o sapato tinha salto-agulha. E o segundo? O segundo é que eles eram do tipo má. Tipo Marcelo de Nore. Minha pergunta vai para a Laura. Laura, qual é a diferença entre a esposa e a amante? Mais ou menos uns 30 quilos. Desculpa, mas eu queria fazer mais uma perguntinha, mas dessa vez é para a Laura. Laura, assim, o meu sonho é me tornar uma mulher de verdade. Por isso que eu queria te perguntar, por que elas esfregam os olhos e chacoalham os cabelos quando acordam? É que elas não têm saco para coçar. Agora, a gata do Tony dance, pergunta, fala, garota. Ela me enganou, ela me enganou. Quem enganou o quê? Ela me enganou, você me enganou. Sai, canão pesado. Vai, que raiva, com o povo. Deixa que eu vou explicar. Sabe o que foi? Eu perguntei para ele se ele queria dar uma trepadinha. Só que ele pensou que era outra coisa. E era só subir aqui em cima. Opa, se fosse eu, eu subiria mais rápido que a gasolina. Muito bom. Agora, pergunta, fala, garota. Eu, professor, qual é a diferença entre o céu e o inferno? Na verdade, o céu é quando você encontra uma mulher bonita, delicada, educada. E o inferno? É quando você se casa com ela. Agora, a nossa modelo, toda arrumada, toda maquiada, fala, garota. Serginho, quando eu te vejo, fico suada e quente. O que é isso? É amor, Serginho? Não, é dengue! Acabou a planela, novem, muito obrigado. Obrigado, gente.